Bom, aparentemente eu gravei os primeiros 6 minutos e ficou assim Eu tenho muitas anos também E estou aqui então ao pé do meu aquecedor Que é para me aquecer porque estou muito frio De tristeza Por isso já, o vídeo vai começar assim tipo meio abrutamente Já sei de tudo o que é que se passa, já sei os controles, já sei essas cenas todas Mas foi porque os 6 primeiros minutos não gravaram Eu estou muito irritado Mas acho que também não perderam grande coisa O resto ainda são mais 23 minutos para além disso Embora vocês não estejam ouvindo os 23 minutos porque o vídeo está editado Mas pronto, eu espero que vocês gostem de qualquer maneira E peço muita desculpa Sabias o que é Black Friday? Black Friday, Black, Black Friday Black, tenho que comprar, tenho que comprar tudo Black Friday Caramba, acontece sempre a mamé Agora já está melhor O que é que estás a fazer, Joana? Estás a bater palmas, sim senhora, Joaninha Estou tão orgulhoso Filha da puta Desculpem, desculpem Eu vou só passar por aqui Pessoas estão todas a dançar aqui porque estão todas felizes Yeah Yeah Olha, está andando a roubar Não se rouba as coisas das pessoas Pumas É tudo meu É tudo meu Eu tenho uma prenda para ti, anda cá, Joana Joana, está aqui, olha Está aqui a tua prenda, Joana Toma What the fuck Filha da puta Olha o cabrão Anda cá, mas vai roubar um puta pé no meio dos cornos E agora vou roubar Eu vou dar uma prenda à Joaninha Joaninha, toma a tua prenda, toma Toma a tua prenda A minha mão desistiu da vida Dança Mala fucka Agora gando Faz malar um soco Tenho a certeza que não é assim que se rouba coisas Eu vou-te dar um empurrãozinho, peraí, eu dou-te um empurrãozinho Filha da mãe, meu, pronto, agora vai lá, viva a tua vida Quero levar isto para mim, por favor Por favor, quero levar isto para mim Pumas Agora isto é tudo o meu Pumas Ai, lá vou eu para a minha vida, meu Deus Agarrei a última camisola do mundo Ih, cara, custa mil Olha, o senhor guarda Ih, cara, agora este gajo está a me curtir mesmo da dança, me olhei Olá Eu não me importo, anda cá Ai, desculpa Desculpa, desculpa Olá Olá Desculpa Vou aqui a alguma coisa, o que é isto? What the fuck Olá, eu queria um gelado, por favor Eu queria... Saiam todos os... Eu quero isto, isto é meu Eu sei que isto faz... What the fuck O que é que se está a passar, porquê que eu agora... Agora tem que andar assim Este está a ver... Está a ver se o gelo gosta dele Gelo, por favor, ama-me Gelo, por favor Eu prometo que mudo Eu prometo que mudo, senhor gelo GAY 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 Caraca, isto desliza a buei Olha, olha, olha Uuuu Pim Olá Olha aquele com o grande caixa na mão Ah, está, na altura, vamos lá para cima Filha da mãe Olá Desculpa Ai, Jesus, o que é que está aqui para cima? O que é isto? Tem que andar carro, meu Oh, meu Deus, o que é que se está a... HAHAHAHA O que é que se está... Oh, my God, o que é que se está a passar? O quê? O quê? Eu não sei o que é que se está a passar... Oh, my God, o carro está-se a... Está-se a peidar? Era um carro de peidos, meu Vai-te lixar, senhora, foste tu Olha, olha, olha Pera, 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 pera Olha O que é que se está a passar ali? O que é que se... O que é que é isto? Olha, olha, tenho um selfie stick agora Oh, posso carregar no V e agora tenho em primeira pessoa, meu Vejo a minha cabeça! Ixi Agora posso-me sentar em primeira pessoa, meu E é... Não Ai, que lixar, mano Ninguém te mandou limpar, oh, mano O que é que este gajo está a fazer, meu? O saco... És muito feio Olha ele! Amigo, eu acho que o saco de boxe está atrás de ti E este está a aplaudi-lo Ele vai! Não, olha, eu não aplaudo-os para ninguém, caralho Oh, vou levantar 20 quilos Espera, as minhas mãos abanam todas Estes não sabem o que é que estão a fazer da vida, olha Ai, mas onde é que eu estou? Ui Olha, a velha vai lentamente roubar a caixa, olha Vá, ô garino, queres que eu te compro, queres que eu... Ai What the fuck? Não há reação possível Vou levar estes esteroides, mano Eeeee Todos com os portos Ai, como caralho, mandei a velha... What the fuck? E voa A velha, a velha é uma ninja Olha, olha, olha Ai Afinal, não Hahaha Afinal, não é ninja nenhum Olha, uma caixa flutuando Isto está tudo a flutuar Porquê que está tudo a flutuar? Uuuh Ah, não há gravidade aqui Uuuh Ah, 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 ah Oh, pera, será que está para subir? Isto está uma vaca? Porquê que está... Porquê que está... É uma vaca com sutiã, meu Com... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O escorrega Oh my god, eu quero andar no escorrega What the fuck? O que é que este cara está a fazer? Pronto, é... Vai-te lixar toda a gente, cara Eu quero... Eu sou o maior Ai, é para ter que o Pai Natal Olá, senhor Pai Natal Vou tirar uma selfie Eu e o Pai Natal Pai Natal, porquê que... Porquê que o Pai Natal... Já o Pai Natal Olha, vocês estavam na fila para o Pai Natal Ele já aí está Não precisam esperar mais tempo Posso me sentar agora aqui? Vou escorregar Uiiiii... Este escorrega é uma merda Não, eu quero... Eu quero este avi... Eu quero este avião... Este... Ok, foda-se Human Doll Eu quero levar isto para mim Para a minha filha Que ela é a presidência de um namorado Ele está muito pensatível Hmm... O que é que será que a minha mulher vai fazer hoje para o Pai Natal? Oh! As caixas! As caixas do Metal Gear Solid 5! Eu quero levar esta e quero... Não, eu não quero tirar a celda Eu quero levar esta caixa Olá Eu gostava de levar esta caixa Por favor Quero levar esta caixa Quero levar... Quero... QUERO LEVAR ESTA CAIXA CARA- E diz-vos falar com o gerente! O que é isto, meu? Isto é a cena das vacas com... Precisas de Jesus Não, tu é que precisas de Jesus, meu! Toda a gente aqui precisa de Jesus Tu precisas de Jesus? Precisas de Jesus! Juj, juj, juj What the fuck is this, meu? Onde é que eu estou? O que é isto, meu? Morre Morreu Há aqui mais alguma coisa para si Olha, estás aí a tentar andar TELHÃO! Hihihi Amiga, desculpa, estás bem? Há pessoas aqui fora, meu! Shhh TELHÃO! Caraca, aquele... Que enche-se de peró E de todos com os porcos, cara! Nhoqui Âlá, eu gostava de comer um nhoque Vai-te lixar meu Estava primeiro Agora trabalhas aí, sou filha da pu*** Háháhháhah Hoje eu trabalho aqui agora eu posso me andar em quem quiser caral Háh! O que é que se passou? HOLY SHIT O queitémother... Senhora Gente. Desculpa Alguém me ajuda, por favor Eu não sei A restingar Ah, pronto Vamos ao cinema OMG É a 1ca sala de cinc... Asssss Já viram o que era Podemos fazer isto no cinema? HUMH Desmelhei Porque é que tá toda a gente a batir palmas? O que é que se passou? Roube-te já o portátil, olha, já foi Ele continua a dançar, tipo, ele tá-se de pouco a cagar Queres um portátil? Olha a cara dele! Miga, dou-te um portátil, toma! Pronto, então vais voar! Voaram as outras pessoas Alguém me ajude? Ai, 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 ai! Ai que lixame, eu assustaste-me! Senhor, senhor Pronto, ajudei-o Isto é um copo flutuante? Senhor copo? Não, não Tô pegando a dance battle aqui, olha lá Aham, ok, ok, I dig it Ok, tá-se bem, ok É que ele não sabe o que é que, é que ele ficou sem o copo Não sabe o que é que há de fazer da vida Onde é que tá o meu copo? Senhor copo, onde é que está o senhor copo? Isto é um banco! Quero levar isto, beijos comigo Tô rico, mãe! Tô rico, mãe! Tô rico, mãe! A melhor prenda de natal que me podiam dar é esta, obrigado O que isto tá aqui? Quero comprar esta loja Ah, isto é um anel! Ai, pera Ai, 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 onde é que eu... Eu quero este anel, não, eu quero este anel Eu quero este anel, deixa-me Porquê que isto é um trampolim? Porquê que não me faz sentir ser um trampolim? A senhora tá... Ah, isto agora é meu! Não, isto é meu! Isto é meu! Filha da mãe, isto é meu, cara! Larga! Olha que caralho Senhora polícia, eu não roubei nada, ok? Pera, será que eu me posso atirar lá para baixo? Fiquei preso no vídeo Eu já não sei o que é que se passa neste jogo Tenho um balãozinho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aquele parece mesmo que acabou de roubar uma cena e eu Não se importem comigo, não? Eu só vou pro meu carro Hahahaha O que é que se faz? ALGUÉM QUER UM BALÃO? QUERES UM BALÃOZINHO? NÃO ME DIGAS QUE A PESSOA VAI VOAR TCHAAAU TCHAU AMIGO A SERIO QUE EU TOU AQUI EM CIMA MIPE MIPE MOTHERFUCKER MIPE 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 MOTHERFUCKER PIPE 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 EU GANHO ACHIEVEMENTS WHAT THE FUCK QUE SE TÁ A PASSAR? VAMOS ENTRAR NA LOJA MIPE MIPE Ops não dá para entrar racistas meu VAMOS POR UM BALÃO NO SENHOR GUARDA SENHOR GUARDA EU SEI QUE O SEU DESEIO SEMPRE FOI VOAR WHAT THE FUCK IS IT? SENHOR TOMA UM BALÃO TOME UM BALÃO ESTES CARRO ESTÃO A FAZER AMOR BALÕES BALÕES PARA TODA A GENTE BALÕES OLHA O GATO MEU VOU FICAR POR AQUI PESSOAL EU ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO DO VIDEO EU DIVERTI-ME MUITO A JOGAR E ESPERO QUE VOCÊS TENHAM DIVERTIDO A VER O VIDEO O MEU NOME É WANTE E VEJOS NA PRÓXIMA PEACE